Ô doutor, me ajuda aí? Pera aí que vai ficar estranho, olha o que acontece Ih, vai bater, vai bater, vira Que isso, que isso, que isso, que isso Fala aí meus amigos, aqui me fala É o Ju, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo de GTA RP Mais um vídeo se iniciando, então deixa o seu like Se inscreve no canal, tamo junto E mano, ativa as notificações, hein Que eu tô contando com vocês e não sabe como é que entra no GTA RP Tutorial aqui, e cês não tão digitando Ih, mentira que tá sem gasolina Tá me zoando, véi, morreu Ah, beleza, beleza A gente vai andar de Lamborghini hoje como? Sem gasolina, tá suave, meu parceiro Calma aí, deixa eu dar uma diferenciada, mano Eu vou ir de Supreira, mano Supreira, tamek, tamek, mano Eu gosto pra caramba desse Suprinha, mano Só que, né, tá ligado Todo mundo já sabe que carro é esse Então aí fica difícil Eu queria dar um rolê de veneno, mano Tá, não tem ninguém aqui na praça Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou lá na concessionária Reclamar, mano Que o Lamborghini Vem sem gasolina Vai assaltar Vixe, os caras tão assaltando, mano Vou dá-lhe que eu não aguento lá, não, mano Eu tinha até arma, mas, mano É muito caro contra mim, velho É muito cara Não rola, não Tá, dibas, meu parceiro Vamos ver Ai, ai, ai Ai, bati Nossa, lasquei meu carro, velho Ó, tem alguém aqui, aparentemente Outro carro ali Ih, esse aqui atropela Opa Ah, não Opa Como é que os senhores estão? Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu, ele Ele, Alvi Pode entrar Pode entrar na concessionária sem camisa? É, se o cliente tiver Se o cliente quiser Calma aí Só não aconselho, né Porque tá frio E esse estilo aí, todo black Ah, é o meu, né Preciso ter uma conversinha com tu aí, viu É, tô sabendo Vamos ali atrás Vamos lá Vai, se explica, já se explica Se explica o que? Porque eu fiquei sabendo que tu lavou um milhão aí Eu lavei um milhão? É, e foi teu funcionário que disse isso É, eu sei Ele me contou o que te falou Então É verdade É, agora eu sei onde é que eles lavam E o nome de uma pessoa que lava Tipo Mas como que você tinha um milhão sujo pra lavar? Tipo, você não tinha dois reais Você tinha um milhão Ah, isso É que assim O cara que veio aqui na concessionária Tinha trinta e dois milhão sujo Eu falei Ah, me passa um Ele foi lá e me passou Como assim? O cara tinha trinta e dois milhão sujo? Então Ele tinha trinta e dois milhão sujo Daí eu falei Não, ele tá Isso aí Tá me cheirando uma coisa errada, viu Ué Não sei Como é que ele conseguiu Eu também não sei Então você pediu um milhão sujo Você tá sumindo aqui pra mim É, eu falei Ele quiser me passar um Ele passou Então eu posso estar te prendendo Me prendendo por quê? Por tá Por tá Pegando um milhão sujo aí Ué Então fica sem informação Me prende aí Tá Vai lá Pronto Não, brincadeira Não vou fazer isso não Só me dá um milhão aí pra mim Beleza Não, mas um milhão sujo Deu 800 mil Tô brincando Eu não quero nada não Mas eu tô de olho em você, viu Porque pra mim Você que tá fazendo coisa errada Então tá Tu não quer saber o nome da pessoa no lugar? Vai, fala Fala Vamos lá que eu não sei de onde é É perto da praça Perto da praça? É É atrasado no lugar O cara tem uma máscara de gafanhoto, grilo, sei lá Gafanhoto? É Ele falou que o nome dele é Verme Oxi Peguei até o contato dele, se tu quiser Vixe Maria Eu dirijo ou tu dirige? Eu dirijo Tu dirige aquela desminha lá? Aonde que é pra eu ir aqui? Vai pra praça aqui Lá dá pra eu te falar mais ou menos onde é Preciso colocar cinto não Que o pai aqui é piloto Ah, já botei o cinto Pega os caminhos meio aleatórios, né? Ah, é o caminho que eu sempre faço Eu faço um diferente Eu vou marcar no mapa logo onde é aqui Que é mais rápido Aqui do lado É mais ou menos Aqui Vamos lá Vamos lá, então Aqui É Por aqui Ali, ó Aqui Aqui mesmo Vem aqui Me segue Então, eu chamei ali no número que tava lá Descartável Daí ele falou pra eu vir aqui Daí ela Eu cheguei aqui, ele falou Beleza, tava com a máscara Ele foi ali pra praça Aqui? É, ele veio Não, aqui, ó Ué, isso aqui é uma boate, mano Ele veio pra cá E daí ele voltou já com limpo Não segui ele Entendi Será que tem alguma coisa por aqui? Não sei Tem essa porta aí pra cá Iniciar A invasão do sistema do banco Ó, tu viu? Apareceu um sinal aqui Apareceu um negócio aqui de Iniciar o sistema de invasão de banco É, pô Também achei isso meio estranho Esquisito, véi É, o cara veio pra cá e voltou É, foi aqui Se quiser o contato dele Que ele me passou Tá no meu WhatsApp Você sabe como é que era Ele falou que era verme o nome? Ele falou que o nome de trabalho dele era esse Mas tu não conseguiu outra informação dele, não? Só o telefone dele Só o telefone Mas era descartável ou não? Era Ah, então aí não adianta mais muita coisa, não? É, então Ah, não ajudou de nada Só sei o local aqui Ah, então Eu posso tentar falar com ele de novo Daí você Tu vem aqui e fala com ele Tá É, eu vou ver o que eu faço Vamos aí Ele não falou muita coisa assim, não Por que que tu acha que eu ia estar roubando Se eu tenho preguiça de revender carro? Ué, não sei Tu que tem que me responder Você quer que eu te deixe aonde? A concessionária mesmo Mas eu ainda não acredito 100% em você, não, viu? Tu não lembra o teste da lojinha que a gente fez? Aham Minha mente trava nesses negócios Tu acha que eu ia conseguir esse dinheiro todo como? Não sei Esse negócio aí de me prender, o que que é isso? Olha o Gema Ah, bom Vixe Maria, olha Esses são teus clientes, tudo maluco É, eu tava até agora Fiquei uns 20 minutos aqui tentando ajudar um cara que tá com o Audi Que não tá funcionando, segundo ele O Audi tá pegando 200 Aí, ó Valeu Mas você andou com o Audi? Andei, ele foi Tu nada o full pegou 220 É, mas aí é o carro que é ruim, né? Ah, não sei, ele quis trocar Bom, vamos embora Esse nego já vem pra cima de mim É, se bem que não vão levar muita coisa não, véi Deixa eu ver se tem alguém aqui Boa noite, senhores Tudo ótimo Os senhores sabem onde tá o oficial bola? Ó, é o seguinte Vou passar isso aqui pra vocês É, mais ou menos ali no caminho pra concessionária da praia Tem uma Mercedes Com preta com perolado avermelhado E tem uma Lamborghini Eu não fiquei muito perto pra dar uma olhada não Mas aparentemente eles tão cometendo furto ali pela região, tá? É, posso falar? Esse daí tava tentando me vender carro Vender carro? Aham Vendeu os carros dele Falando que é 3K Mano, só uma pergunta Você pagou quanto nesse super? Nesse daqui eu paguei 3 milhões Eita porra, deixa Você tocou um milhão aqui Que eu vim de minha Ferrari De onde que vocês tiram tantas minhas? Pra Baiana Ok Tá chovendo Vai colocar uma roupa, rapaz Quando eu vou lá ver o que que tá acontecendo Tô com o tempo Eu acho que é ele, véi O problema é que eu não pego mais Pegar esse pau eu até pego O problema é que eu não vou conseguir enxergar Será que ele foi pra praça? Olha ele lá Não, não é ele Não é Não tem ninguém aqui Alô Tem alguém aqui? Isso tem ninguém não, véi Ah, mandaram mensagem Quem é? Sou mecânico Ah, tá Esse aqui é o que quer comprar o meu Supra Não sei se eu vou vender Quanto que eu quero no meu Supra? 5M Será que ele paga 5 milhões no Supra? Mano, será que a gente vende o Supra também? Não sei, véi Ontem tava 3 Já respondo Ué, ontem tava 3 Mas, fi, agora todo mundo quer meu carro Então eu vou subir o preço, tá ligado? 5M Eu não sei o que dá pra gente comprar com 5M Não sei o que dá pra gente comprar com 5M Nossa, demora pra empurrar, hein? Eita, o que que deu aí, doutor? Acabou a gasolina Nossa senhora Peraí que eu vou ajudar o senhor Eu não tenho dinheiro Eu reconheço quem é Vou ajudar só porque eu sei o que que é Vai me ajudar como? O senhor vai me atropelar E eu vou pedir indenização Calma, doutor Espera, você vai ver como é que eu vou te ajudar Não, eu vou pedir ajuda ali Relaxa, relaxa Peraí Ele foi lá comprar gasolina Ô, doutor, me ajuda aí Peraí que vai ficar estranho, ó Olha o que acontece Ih, vai bater, vai bater Vai, não, vai, não O que que tu fez? Acabou a gasolina Ah, tá Deixa que eu... Vamos ali com o meu comprar Eu não tenho dinheiro Ah, eu compro Ô, rapaziada Ajuda aí, mano Acabou a gasolina aí Peraí, vamos ver o que eu espero aqui Acabou a gasolina Que isso, que isso, que isso, que isso Não, não, parou, parou Ah, não, o cara tá zoando, né, mano Não, é sério, ó Quer ver? Deixa eu entrar no carro aí pra você ver Não tem gasolina Peraí, peraí, peraí Ó, não tem gasolina, ó Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês Você quer um presente? Você quer um presente? Acabou a gasolina, pô Deixa eu fazer um reparo aqui de graça Entra aí, vem aqui Cadê ele? Ele vem aqui Comprar gasolina Pode ser? Pode Agora eu vou botar uma gasolina aqui no teu carro Ô, ô, deixa eu fazer uma pergunta pra você Ó, o cara, não O cara Peraí, peraí, rapaziada Peraí, peraí Deixa eu fazer uma pergunta Quem que vocês acham que é juiz da cidade? Eu? Eu? Ou ele aqui? Entra aí, vamos lá comprar gasolina Não, peraí Não, não Eu acho que eu tenho um Um tanquezinho aqui Quem que tá falando que é juiz aí? Ó, é um teste social aqui O que vocês acham que é quem? Eu sou juiz ou sou advogado? Ele é juiz ou ele é advogado? Ele é juiz Ele é advogado O que? Oxi Travou? Não, tá com certeza Não, peraí, peraí Quem que é pra eu ver a diferença entre quem? É, pra você descobrir o que é pela roupa É É assim, ó Vem cá, vem cá, vem cá Juga pela roupa Juga pela roupa O de terno é advogado E o de casaco vermelho é juiz Juga aí Quem que você acha que é juiz Quem acha que é advogado? Juiz Você, o de vermelho é o juiz E o outro é advogado Você é juiz porque eu te conheço, né, tonto? É Ô, caramba Não sei o que é isso Ah, segredo Ô, senhor Então, cadê o nome do cara? Ô, filho Peraí, senhor Qual licença Vê esse teu cartão andando aí Caraca, mano Mas é muito ruim mesmo, hein Vê esse meu cartão andando Deixa eu ver Mano, eu não tenho dinheiro pra comprar gasolina, não Gastei tudo lá, não Tem pra lá, não Ah, mas eu te levo lá, pô Não O cara é bem humilde Não tem dinheiro pra comprar gasolina Ô, meu senhor, calma aí Mas eu não tenho dinheiro, pô Vem cá, vem cá Relaxa, meu senhor Eu vou te ajudar Você tem que dar gasolina pra ele Entra aqui que eu vou lá Ele que tem que pôr a gasolina Ele que tem que colocar Mas, mas, mas vamos fazer teste social aqui Quem que vocês acham que é o policial aqui? Eu acho que é aquele lá de... Entre quem? Entre quem? Entre todos aqui Mas quem que vocês acham que é o policial? Não sei Eu acho... parece que é esse de boné aqui Não, de boné mesmo Não, de boné parece De boné parece Eu acho que é o de vermelho Não, eu não Eu acho que é esse de vermelho aqui, ó Eu também acho Mas tem três de vermelho Quem que é o policial? É o que tá colocando a gasolina Tá colocando a gasolina Eu acho que é... Ô, Clebinho Eu nem vou falar aí Não, agora que eu vi de perto Vem aqui, vem aqui Sai de perto aí Reconheceram? Ô, deixa eu falar com você de verde aí Deixa eu falar com você rapidinho aqui Pera aí Comigo? É, você, você mesmo Vem cá Ah Aqui Eu... eu tô bem lembrado assim Lembro de mim, né? Lá do... Não, eu nunca fui em nenhum julgamento Ué, tu mesmo disse que foi? Não, eu só falei que eu te conheço Ah, tá bom então Acho que o senhor tá me confundindo É que a Janete me contou sobre o senhor Ah, tu é namorado da Janete? Não, ela disse que tu ficou com ela depois lá Ô, o dinheiro da gasolina Ô, mas por que que ele tá pegando... Que isso? Ganhei mil dólar, dá pra colocar gasolina Pronto, vai chegar Meu Deus Ah, meu Deus do céu Ah, o cara arrumou de graça pra mim ali Agora já quebrou tudo Ai, ai, vai Ai, nossa, vou ter que arrumar de... Tá, já abasteci Ô, vem cá, vem cá, vem cá Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui Oi? O senhor quer algum dinheiro aí? Eu ganhei mil reais aqui, daí eu posso estar passando pro senhor pela gasolina É o que eu tenho Ô, 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 que vida boa Ah, tu tá usando que você tem mil? Como eu vendi uns carros meus aí, eu vou te ajudar Se afaste aí, rapaziada Se afaste aí, se afaste aí Tá bom? Se afaste aí do... Se afaste aí do... Se afaste aí do... Tá bom, seu Clebinho? Tá bom, tá bom Vem cá, Clebinho Vem cá, Clebinho Eu não sei quem é que tá falando, vem cá Eu não sei quem é que tá falando, vem cá Tem dois, tem três de terno Tem dois, tem três de terno É esse aqui, ó É o advogado Vem cá Ganhei três mil dólares, é Ele é Rio, ele é Rio, ele é Rio Estão... Dá três mil aí um pouco Calma, senhoras, eu vou fazer o meu trabalho Se alguém quiser cobrar o carro A senhora quer o dinheiro, eu vou dar metade pra senhora Melhor empreendedor da cidade Agora tu vai lá Ô, Clebinho Abastei esse carro Comprei a gasolina Fechou? Que isso? Me deram 80 mil Tô ficando muito ganho Me dá dinheiro aí também É pra comprar a gasolina Ah, vou Me dá dinheiro aí, pô Eu preciso comprar um carro Por favor Sou novo na cidade, nem tenho dinheiro Eu sou novo, meio velho Eu preciso de dinheiro, nem carro Passa um dinheirinho aí E, senhor Clebinho A sua segurança Aconselho Se alguém tiver gasolina Abastecer meu carro Porque meu tratamento Tá ficando sem Para a sua segurança Aconselho que tu Fai embora daqui O quanto antes Por que? Alguém vai me matar? Isso é uma ameaça? Não, é porque tem muita gente aqui E você tá de Lamborghini Não, mas ninguém vai fazer nada, não É Covid Que isso Ixi, chama a PM? Eu também tenho, mano Eu também tenho Pode chamar, eu tenho porte Eu também tenho Eu também tenho Eu só tô... Eu só tô usando aqui pra mostrar Porque tão me ameaçando Minha segurança Ninguém ameaçou Ninguém ameaçou Só que te disse que é melhor tu sair, pô É, então Mas isso não é uma ameaça? Não Pra tua segurança Eu tô no lugar Tu olha pra mim e fala assim É melhor tu sair Aí, ó Eu só quero o dinheiro Eu só quero o dinheiro Eu só quero o dinheiro Eu tô te mirando aí, ó Olha o cara ali Vou chamar o Pugli Isso aqui Alguém aqui tem gasolina Pra abastecer meu carro? Meu Deus Se você quiser eu vou lá comprar pro senhor Você quer? Ah, eu aceito, né? Então eu vou lá, então Te dei o dinheiro pra comprar gasolina? Ih, não tá funcionando o carro não, hein? A gasolina eu não tava botando no carro não Eu acho que tem que me levar a gasolina, hein? É, você que tem que colocar, Kleb Ele tem que passar a gasolina pra você Não, mano, você tem porte? Oxe, não deu nada, me saiu Quem tem porte? Quem tá perguntando se tem porte? Eu do verde, Liu, Cacemira Eu acho que todo mundo tem porte aqui, mano É doido, tipo, chamar uma arma assim Pra você ter porte Eu acho que eu vou ter que ir lá comprar gasolina mesmo Com o que? Ah, mas tá, vamos comer, vamos comer, Kleb Eu acho que dá pra ir até lá É, tem um pingo de gasolina, mas dá pra ir até lá A última gota do tanque Ah, não, ainda tem bastante Pra mim tá na última gota Parar aqui que eu já pego o dinheiro pra abastecer aqui mesmo Como é que tu ficou zerado de gasolina? De gasolina, não de dinheiro É mentira Pô, tem um milhão aqui Passei 80 mil pra comprar gasolina pra nada Ah, então eu tava fazendo teste social É, você perguntou porque ontem era 3, agora é 5, é? Mas o carro mais cobiçado aí já veio várias propostas E é 5 milhões agora Então fica pra praça Quando eu tiver com 6 milhões eu compro Falta, deixa eu ver Deixa eu fazer a conta Falta menos de um milhão Ah, eu vou voltar correndo, tá demorando Eles vão depender do meu carro lá Será que eles vão fazer alguma coisa com o meu carro? Vixe Maria, o que que tá rolando? Ó, segurança pro meu carro? Que isso? É segurança pro carro? Esse carro aqui é doador, é? É Eu não consigo colocar não Nossa, quando você entra o bichão e o cara doa pra ter isso aí Você destrancou Entra no carro e sai, querubim Entra dentro dele e sai Aí agora tenta ver se vai Ah, o senhor é o mestre dos mages Margem de tudo Hum, que nada Ué, tá falando que o tanque tá cheio Nossa, mas já se encheu Ah, encheu Ué Aí rapaziada, valeu pela moral aí, hein Valeu, valeu Valeu, crepice Vixe Maria, o bicho ali tá meio esquisito Nossa Olha o miocão aqui, ó Ai, ai, gente Pessoal, ajudou? Achei que não ia ajudar Não, ia ver o carrão ali Mas rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, deixa o like Mano, eu tô pensando em fazer um vídeo de Uber e de Lamborghini Mano, o que que vocês acham? Será que vai dar certo? Eu não sei Eu vou tentar E rapaziada, é isso Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamo